Mais um grupo de brasileiros foi repatriado em voo fretado pelo Ministério das Relações Exteriores. Desta vez, o voo veio de Cairo, no Egito. Segundo o Itamaraty, em cerca de um mês, mais de 11.700 brasileiros de quase 90 países já foram repatriados. Depois de 15 dias de muita angústia, a Cíntia, enfim, conseguiu voltar para casa. Uma longa espera que chegou ao fim. Desde quando o aeroporto do Cairo fechou, no dia 19, já tinha pessoas entrando em contato com o Itamaraty. É uma sensação de alívio, de verdade, porque agora a gente sabe que a gente está num lugar que a gente tem segurança, que a gente tem a nossa família. Situação semelhante à das estudantes Tamires Araújo e Bruna Pascoeto. Deu um alívio, assim, muito grande de conseguir voltar. Porque como as fronteiras estavam fechadas, o medo era de não conseguir voltar para casa e a gente não sabia quando que isso ia ser possível. Até que aconteceu o voo de repatriamento. Ao todo, 127 brasileiros desembarcaram em São Paulo depois de uma longa viagem de volta para o Brasil. Eles saíram do Cairo, no Ejeto. Esse foi o quinto voo fretado pelo governo brasileiro desde o começo da pandemia. Segundo o Itamaraty, em cerca de um mês, mais de 11.700 brasileiros de quase 90 países foram repatriados. Ações que são estabelecidas pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, que funciona 24 horas por dia no Palácio do Planalto. O Ministério das Relações Exteriores recebeu 50 milhões de reais para realizar esses voos de repatriamento de brasileiros. A gente faz um balanceamento entre a quantidade de brasileiros em determinado país e a situação que eles se encontram. Por exemplo, em alguns países nós temos até uma quantidade um pouco menor de brasileiros, mas eles se encontram vulneráveis. O avanço da pandemia do novo coronavírus fez muitos países fecharem fronteiras e espaço aéreo. Milhares de voos foram cancelados, aeroportos fechados e a circulação de pessoas está cada vez mais difícil. Segundo o Itamaraty, pelo menos 6 mil brasileiros ainda aguardam ajuda para voltar para casa. Vamos atender todos os brasileiros que estavam viajando e de repente se viram nessa dificuldade. Quase todos os países fechando espaço aéreo, voos cancelados, pessoas muitas vezes sem ter onde ficar. Então nós nos mobilizamos para isso, para essas pessoas e está dando resultado. Então no começo trabalhávamos mais com as companhias aéreas, ainda mantendo voos comerciais de alguma natureza e agora sobretudo com voos fretados. Brasileiros que estão no exterior e precisam de ajuda para voltar ao país devem preencher pela internet um formulário que está disponível na página do Ministério das Relações Exteriores, informar o local onde está e telefone de contato. E o ministro das Relações Exteriores também falou da relação do Brasil com a China. São relações muito sólidas, como eu venho dizendo, relações maduras, relações que são muito produtivas para os dois lados. Tanto nós temos a ganhar muito quanto a China tem a ganhar muito nas relações com o Brasil. No caso específico de equipamento médico, de material, não há nenhum problema que nós tenhamos detectado em termos de fornecimento proveniente da China. Compras estão sendo feitas lá, agentes privados, na maioria dos casos.